A casa torta é vida torta. É. Então, sonhar com a casa torta, mas uma menina, essa menina é um anjo, e um homem também. Começaram a trabalhar dentro dela, e a menina ajeitava e o homem batia com a marreta, um eixo dentro da casa. E no final, ela endireitou e ficou alinhada. Então, essa menina, mas esse homem, são dois anjos. É. Essa casa torta é a vida. A vida está torta. Mas Deus está aprumando. É. Sonhar com casa torta não tem outra. É deformação moral ou deformação extintal. Extintal é de extintos. Extintos deformado, casa deformada. Casa deformada, vida deformada. Casa torta, um lado maior do que o outro, uma janela para cima, a porta para baixo. Então, sonhar com casa torta é vida torta. De quem era a casa? Não sei. Então, é você. Quando a gente não sabe o dono da casa, então essa casa é você. Mas todos nós temos a nossa tortura para Deus consertar. Quem é de nós que pode dizer que é perfeito? Quem é de nós que poderá dizer que é aprumado? Apenas o sonho está mostrando. Tem um negócio torto aí. Mas tem dois seres ajutando. É uma menina e um homem. Um homem batendo na marreta e a menina ajeitando. Essa menina representa dois anjos. Talvez seja um anjo da sua mulher, do seu filho, o seu mesmo. E esses anjos estão agindo para que a casa torta, que a casa torta se aprumê. Aprumê? É, aprumê é francais. É o quê, rapaz? Francais. É francês, é? É francesa. Então, assim, aí vamos lá. Vamos para os detalhes. Anota aí, por favor. Sonhar com casa torta é vida torta. Essa vida torta pode ser torta moral, moral, pode ser torta psicocó, psicológica, financeira, financeira. E pode ser torta, sim, psicológico, financeiro, deredeiro, daradouro. É. Aí, aonde era torta? Aí vamos lá. Fachada, psicologia. Psicologia da pessoa, como uma personalidade da pessoa que está na fachada da casa. Papai? Pastor? Papai não, pastor. Ah, pastor era na janela, sonhos. Na porta, a sua alma, né? Porta, né? Pastor era um quarto. O quarto era mais baixo do que outro, toda torta. Na sua vida conjugal, quarto de casal. Banheiro, vida privada. Sala, vida social. Pastor, a sala da casa era toda torta. Então, sua vida social é toda torta. O que que está me entendendo? Casa torta, vida torta. Financeira, instintiva ou personalidade. Exato. Pode procurar na neta, que não tem não, tá? Só tem hoje, dia 5 de 3 de 2024. É. A tortura da casa mostra a deformação. Isso vai de zero a 100, porque todo mundo tem, né? A ver, o cara está meio torto mesmo. Aí Deus Jesus é uma pruma. Agora, a mensagem do sonho é boa. Porque tem um homem e uma menina ajeitando a casa. Essa menina é um anjo e esse homem é um anjo. Possivelmente esse homem seja o seu anjo da guarda e essa menina o anjo da guarda da sua esposa ou da sua mãe. É. Aí, por exemplo, pastor, era o teto que era torto. É emocional o teto. Era o piso que era torto. Então, é o financeiro. Era a porta da sala. Vida social. Porta da cozinha. Trabalho. Cozinha, trabalho. Era no... Quintal. Passado. Era no jardim. É, no jardim, nos sonhos. É. Pastora, a sala era torta. As paredes tudo torta. Quer dizer que a sua vida social está torta. Pastora, na cozinha. As paredes eram tudo torta. Então, na sua vida, fifi. Nanã. Hã, 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 seira. Hã. Quarto, se for de casal, vida conjugal. Banheiro, a vida íntima. Porque todo mundo tem uma vida íntima. Mesmo casado, mas a gente tem uma vida íntima. Nossa, só nossa. É. E a cozinha, trabalho. Quintal, passado. Me perguntem mais. Tem mais alguma coisa? É. Casa torta com janela caindo. É uma vida torta. Ou seja, deformação moral. Psicológica. E a janela está ligada aos sonhos. Os sonhos mais lindos. Sonhei. Laralara, laralara. Laralara, laralara. Laralara, laralara. Laralara, laralara. Laralara, laralara. Laralara, laralara. Amor. Casa baixa. Sem espiritualidade. Casa estreita. É aperto de vida, né? Vida vazia. Não, é vida, como é o nome? Casa apertada e sufoco. Ah, casa baixa. Sufoco também. Inclusive, Deus diz, esse lugar é muito apertado para mim. Dá-me espaço. Esse é sufoco. Jabez disse, eu moro em uma tenda apertada e estreita. Sufoco. Então, vamos lá. Casa deformada, janela deformada, sonhos, porta deformada, segurança, teto deformada, o emocional, fachada emocional, o psicocó, psicocó, psicocó. Casas baixas e apertadas é sufoco. Por isso que espiritualistas, padres, pastores, eu só gosto de casa com quatro metros acima. Quatro metros acima. A igreja tem sete. Eu fui feita para ter dez. Aqui houve um aterro. Casa alta é espiritualidade alta. Escada deformada. A escada da onde? Do quarto, da sala. Então, assim, casa deformada, vida deformada. Agora eu quero saber a escada. A escada deformada era da onde? Aí você tem que somar o acesso da casa, não é? A escada deformada. E essa escada é para onde? Para o quarto. Então, deformação na vida conjugal. É. Casa vazia, pastor. Aí tem que ver. Se a casa for grande e vazia, é vida vazia. Que sentimento. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E casa cheia demais. Tinha tanto troço dentro da casa, pastor. Tanto troço, tanto troço, tanto troço. Casa sem nada vazia, é vida vazia. Casa cheia demais. Aí vai para o lado do sufoco. É. Muito móvel, muita coisa. Não é abundância, não. É sufoco. É muita coisa para um espaço pouco. É. Eu não consegui entrar na casa, pastor, porque a casa era deformada. Aí é outra pessoa. Escada deformada é o acesso deformado, né? Essa casa é família ou pessoa. E o acesso, que é a escada, que dá para ela, estava deformada. Então, é uma pessoa que é de difícil relacionamento. É. A escada está ligada à ascensão, capacidade, bênção, se for subindo, descendo, é fracasso. E está ligado à acessibilidade. Como eu falei agora, como é o nome, é o intercâmbio. Ou seja, a pessoa que passou a escada, pastor, a escada era para o quarto. Então, e a escada está reformada. Então, dificuldade, dificuldade é dificuldade de relacionamento. A escada está ligada à ascensão e a relalhar. Depende do jeito que ela se apresenta. Então, escada deformada pode estar ligada à ascensão deformada ou relacionamento deformado. Agora, era a escada para onde? A interpretação está aonde? Para onde era a escada? Pastor, a escada era para o quarto de cima. Então, é dificuldade de relacionamento na vida conjugal. Pastor, a escada era para a cozinha. Então, dificuldade de relacionamento no trabalho. Pastor, a escada era boa. Então, é facilidade de relacionamento. A escada está ligada à ascensão. Ou seja, subir a escada pode representar ascensão e pode representar relacionamento. É. Pastor, tinha uma escada e tinha uma banana na escada. Então, nos seus relacionamentos tem uma armadilha. É. Escada bonita, vida e relacionamento bonito. Escada horrível, macabra, então é relacionamento macabro. Nesse caso aí, você não conseguia chegar, por causa da escada. Tem alguma observação? É. Deixa eu ver mais. Sobre a casa deformada e a acessibilidade. Porta da casa quebrada quer dizer que a pessoa, a alma da pessoa está aberta, está arrombada. É. Banheiro sem porta. Banheiro sem porta é a vida privada sem reserva. Se você caga, todo mundo vê. Se você mija, todo mundo vê. Então, a sua vida íntima é exposta. É. Banheiro do quarto do casal sem porta. É que a vida dos dois está exposta. Não tem segurança. Deixa eu ver mais. Aprendeu aí? Qualquer dúvida, você coloca. Sonhar com casa. João Wilson de Assis. Sonhar com construção. João Wilson de Assis. Né? Ok? Pronto. Vamos para outro sonho. Ainda dá para ir para mais um, tá? Opa, apertei o botão errado. É aqui. E...